Oi, pessoal! Vocês hoje verão um vídeo muito diferente, muito divertido. É inédito! Os meninos da produção arrumaram algo que é uma surpresa pra mim. Vocês veram que as minhas reações são autênticas porque eu não sei o que está vindo. É uma surpresa. Até eu estou surpresa. Vamos ver. I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions. Olha o nome do vídeo. Raiz ou Nutella? Isso vai dar o que falar. Vai ser divertido. Dermatologista Nutella, ok. Doutor, tudo bem? Olá, como você está? Tô bem, graças a Deus. Que bom, seja muito bem-vinda à nossa clínica, viu? Obrigada. Como eu posso te ajudar hoje? Ai, doutora, a idade chega pra todo mundo, né? Eu vejo tanta gente postando procedimentos na internet e eu acho os resultados tão boos. Mas, será que tem jeito pra mim? Claro que tem! Você já é linda. Você é uma das mulheres mais lindas que eu já vi. Sério, doutor? Claro. E o que você recomenda? Deixa eu analisar. Tira o álcool, por favor. Ele não está conseguindo achar nada. Isso, agora faz cara de brava. Agora fica normal. Bom, vamos lá. Eu particularmente gosto muito de usar carro como exemplo, né? Tem gente que bate o carro e não quer arrumar o carro pra deixar ele perfeito. Quer só dar um tapinha. Ele já mudou a ideia. No seu caso, você quer dar só um tapinha no visual ou quer ficar perfeito? Ah, se der eu, quero ficar perfeito. Então, vamos lá. Eu faria em você um preenchimento facial com MD-Cose. Preenchimento de MEN, preenchimento labial, malar e zigomático. Isso porque ela está perfeita, né? A gente podia também fazer Sculptra, que dá resultado super legal. Podia também fazer um peeling super top, que é o Black Peel. Pra complementar um Cool Sculpting, pra retirar toda a gordura da região abdominal. E por fim, pra tirar todas as gorduras do seu corpo, algumas sessões de depilação. Ela se desesperou. Ficar um carro novo? Um carro zero quilômetro. Ah, perfeito. Ah, e o preço? Você tem carro? Tenho. Por quê? Vendo carro. Gosta muito dele? Porque é só vender e com o valor que você conseguir no carro, você paga todos os procedimentos. E depois é só andar de Uber. Mas é bem legal andar de Uber, viu? Ai, que dó dela. Oi, doutor. Boa tarde. Pois não? Eu estou com umas coceirinhas, umas manchas na pele. Eu estou preocupada porque... Onde? No corpo todo. Em cada parte tem uma coisa. E eu vou precisar ver. Tira sua roupa de pé, por favor. Tira sua roupa de pé, por favor. E aqui tem umas bolinhas que costam demais. Eu não sei se... É sarna. Sarna? E herpes. Sarna e herpes. Sarna e herpes? Mas o doutor acha que é grave a minha situação? Bom, imagina um álbum de figurinha da Copa, sabe? Sei. Tem um monte de time, todos os jogadores, é isso? Isso. Agora imagina se tivesse um álbum de dermatologia. Você teria esse álbum completo. Ai, que dó. Tá um pouquinho inchado o seu lábio, parecendo o bumbum de pato, né? Ano de pato. Mas é normal. Tá bom? Fica meio inchadinho assim. Com o furo. Usando. Passando. Caramba. O pior é que toda vez que eu for ver a mão a boca, eu vou lembrar disso. O ideal é sempre que quando tiver com a mão, a gente vai de novo. Vai fazendo um em cima do outro. Tá bom? Mas tá bom. O rosto também é um pouquinho torto, mas daqui a uns meses vai. Vai amar. Vai ajudar todo mundo a olhar pra você na frente. É que na verdade, quando chega o paciente e apresenta assim, doutora, veja isso, veja isso e aquilo, é difícil você encontrar uma palavra boa pra quando você tem muitas doenças, muitas coisas, então você vai devagar, olha, veja, começa aqui, começa ali, isso eu acho que, quer saber, eu acho que nós temos que fazer meio a meio, um pouco raiz, um pouco Nutella, porque Nutella demais perde a confiança, parece que você tá querendo engambelar o paciente, parece que tá querendo não falar a verdade. Agora, poxa, a verdade nua e crua desse jeito é injusto, né? Cruel. Tem que ter empatia, né? Então, e depois, assim, você vai falar que o paciente tem câncer, normalmente o paciente chega e nem fala, aquela doença ruim, você acha que é aquela doença ruim? Parece que nem o Harry Potter, o nome que você não pode falar, né? Então, eu sempre comento, tá, câncer, câncer, mas ok, câncer de pele tem cura, então a gente procura colocar o paciente dentro da realidade, mas uma realidade nem otimista demais e nem pessimista, nem terrorista, focar o paciente, fazer com que ele entenda o que ele tem e que não é o fim do mundo, mas também não pode ser tratado com irresponsabilidade. Sabe que às vezes tem pacientes que pensam, ah, é pele? É superficial? Não há problema algum? Existe um melanoma que pode levar a óbito em seis meses. Então, nós temos que tomar cuidado, isso é saber nivelar, você falar toda a verdade. Não dá pra você esconder nada porque não é uma questão de sua conduta, é uma questão de direito do paciente. Ele está na sua frente, ele te escolheu como médico, então ele acredita no que você fala. Se você falar que aquilo é azul, ele vai dizer, puxa, aquilo é azul. Portanto, fala a verdade, a verdade, mas só que você tem que saber como falar a verdade, né? Pra não machucar, assim. Então, por isso que eu acho que a gente deve colocar meio a meio, meio raiz, meio Nutella. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo divertido, tem muito mais coisas pra contar, dermatologia é uma vida cheia de novidades e que eu tenho certeza que em algumas delas vocês vão se identificar. Então, pessoal, inscrevam-se no canal, curtam os vídeos, compartilhem com seus amigos, comentem também aqui nos comentários, saia justas, perrengues, o que vocês passaram? Nós também queremos saber. E eu estou aqui pra te ajudar.